Em que momento vocês foram pro Tuca? Isso. Em 2009 a gente foi o... Que Tuca? O Tuca é o Teatro da Universidade Católica. Ah, tá. Que é o Teatro da PUC. É. Sei. Eu fui explicar a sigla Tuca, né? É porque tem o Tucas lá da ZN. Ah, o Tucas da ZN, o que que é? É um boteco? Não, velho, é um espaço aí, uma aglomeração de... Um aglomerado de restaurantes, se você não conhece... Ixi, faz tempo que aqui só é ZN coisa nova. Ela ficou vendida. Não, beleza, velho. Só é ZN coisa nova. Na minha época não tinha. Talvez tenha a ver com família, sei lá. Sei lá. Tio. O Tuca? Não, meu tio. Ah, o Tuca da PUC. Tuca PUC. A gente, nessa época, começou a parceria com o Joca, que é nosso sócio no Clube Barbixas. Hoje também. Grande Joca. Grande Joca. Grande Joca. E ele fez uma ponte ali com o Teatro Tuca. A gente, todo mundo meio desconfiado de... Ixi, será que o Teatro Tuca... É porque é um teatrão o Tuca, né? Vocês já começaram de quinta? Começamos de quinta-feira. Porque foi um belo chute também, porque o teatro gigante é numa quinta-feira, que não é o tal do horário nobre da sexta e sábado, né? É, mas aí a gente já montou o sistema que a gente ficou usando por 12 anos, que era todas as quintas-feiras em São Paulo e final de semana viajando. E a primeira vez que a gente entrou no teatro foi tipo... Meu Deus, a gente não vai conseguir... Lotar. Nem lotar, nem usar esse palco todo, né? E aí, de repente, a gente tinha quatro meses de espetáculo esgotado já. Quando a gente fez uma primeira visita técnica, foi um momento que meio que tudo chegou, assim. Era o pessoal da luz fazer uma visita, não sei o quê. Aí a produção veio com, tipo, Nextel, assim. Vários aparelhos. Não é concorrente nada. Não. Aí veio com vários aparelhos e deu um pra cada um do tipo... Ó, tá aqui o seu, tá aqui, não sei o quê. A gente é Insider. Afinal de contas... Se liga, hein? Nextel é um corpo. Insider é roupa e rádio. E, tipo... Ah, tá aqui o cada um... Mas se você fosse pagar a conta Nextel, você pagava no Inter. Exatamente. E a gente tá aqui, ó. Toda hora. E se fosse um benefício? Tá tudo aqui, né? Na Flash, né? Como é que é o tá tudo aqui, ó? Tá tudo aqui, ó. A Mariana fala isso o tempo todo em casa. Qualquer coisa ela fala, tá tudo aqui, ó. Ela esquece do Gastel. Tá tudo aqui, ó. Só não tá não, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E deu rádio meio que explicando, tipo, ó, a partir de agora a produção, não sei o quê, vocês falam, liga pra mim, estabelecendo. Aí eu lembro de, tipo, ah, testando, testando. Aí o Elidio tava no palco, eu tava na área técnica, eu fiz o... Tá ouvindo? Não, tá ouvindo. Ok. Não vai lotar isso, né? Foda-se. Falando do teatro. E aí abriu venda e rolou. Rolou super. E a gente ficou 12 anos lá. Cara, você rolou? 12 anos? Com a graça de estar sempre voltando. Paramos só por causa da pandemia. E aí agora o clube tomando as nossas... Que clube, Anderson? clubebarbichas.com Mas onde fica? Fica na Rolgusta, 1129. Programação diversificada. Você tem diversos espetáculos gostosos e barbichas. E stand-up toda quarta-feira. A gente foi no show do Pedra Letícia lá. Ai, que ótimo. É por acaso hoje. Eu tava no dia que vocês foram. Eu tava, eu vi o Cambota falando com vocês. Eu fui no show deles. Nossa, tá muito lindo lá. Muito legal. Eu vi que vocês aumentaram o palco, porque era um palco feito pro stand-up, né? Que ele era muito pequenininho. Tinha, sei lá, um metro e meio. Ele era feito pro stand-up, porque não se mexe. Que não se mexe. Tem diferença também. Tem diferença. E aí abriu. E eu gostei que vocês fizeram também meio que um recuo de cortina lateral, assim, ó. Dá pra sair lá. Já era nessa disposição? Era nessa... O palco ficava desse... No mesmo lugar mesmo? Só que ali... Só que era menor. Imagina o seguinte. Aquela meia-lua do palco, bem na meia-luazinha tinha mesinhas aqui. Colada no palco mesmo. Que era pra gente cuspir na batata da pessoa. Mas aí... Agora não tá podendo. Aí eles tiraram essa fileira de mesa. Ou seja, não são capitalistas malditos, porque abriram mão de cinco ou seis mesas ali. Não, a gente tá perdendo aí pra oito cadeiras quase. A gente abriu mão de bastante. Quase doze. É, tem bastante coisa aí. Porque aí toda essa meia-lua, ela aumentou e agora já começa na segunda... Na segunda fileira de mesa. É, isso é uma das primeiras coisas que a gente falou pra fazer, porque a gente falou, bom, a gente vai fazer um espetáculo de proviso, um espetáculo de esquete aqui. A gente vai precisar de um espacinho pra... Sim, sim. Pra brincar. Porque na época que o Impena Ridge ficou lá com uma peça, fazendo esquete, era desesperador. Eu sei porque eu fiquei de contra-regra deles um tempo, assim, ajudando. Ah, então você sabia o problema lá. Então era... Nossa, não dava, não dava. Era impossível, assim. Era um tropeçando no outro no palco. Não, ainda é pequenininho, mas realmente agora dá pra fazer esquete. A gente fez esquete. E outra coisa genial que eu achei que vocês fizeram lá foi o caixa. No lugar daquele bar antigo que já não era mais bar. Sim, sim, sim. Ah, é aquele bar que não era bar, né? Nossa, mas ficou genial. Bar que nunca foi bar, né? Aquilo muito foda. Bar que não era bar. É, ele chegou a ser, tipo, três meses. Era um bar lindo, né? É. Eu lembro que a gente... O bar era muito bonito. Eu entrava lá e falava, que bar lindo que não funciona. Olha. É. Não, mas muito mais legal, porque a pessoa chega ali, antes era aquela filha imensa, e só uma pessoa fazendo a ficha pra entrar. É, acho que tem algumas coisas que mudaram muito até com o tempo, né? Então agora você consegue comprar antecipado, não precisa esperar na hora, então dá pra você garantir o ingresso mesmo. Sim. Dá pra você... Você sabe onde você vai sentar. Então tem as zonas, assim, você não fica... Não é por ordem de chegada. Então você chegou e você comprou da setor vermelho, você vai sentar ali, você não tem surpresa. Então tem umas coisas legais que dá pra fazer, porque acho que mudou muito também. Acho que o bar quando estreou, antes da gente, era em 2009. Sim. Hoje já ninguém mais, todo mundo no cartão, né? Todo mundo usa cartão. Vocês estavam na estreia? Sim, sim. Ah, foi muito engraçado aquilo, né? A gente tava na estreia. Foi muito engraçado. Tava todo mundo lá e o humorista se apresentando pra o humorista. Exato. E aquela coisa horrorosa. Esses festivais que é o humorista apresentando pra o humorista, é sempre... Ai, meu Deus do céu. E de quem que todo mundo riu? Márcio Ribeiro, que era impossível não rir do Márcio Ribeiro. Sim. Comediante rir do Márcio Ribeiro. É, não tem como. Não tem como. O mais louco, eu lembro do Oscar, tipo, ele tava fazendo a cobertura do CQC. É verdade. Sobre a abertura do bar. E aí depois ele terminou, o cara, a câmera, pô, valeu o tempo, não sei o que, a gente se vê, ele subiu no palco. O seu vestido ainda de trabalho. Vestido de CQC. De CQC. De fantasia de CQC. Muito bom. Esses festivais, eu sempre acho engraçado. Porque essa ideia fica na cabeça das pessoas. Aí vocês vão lá e fazem um número de comédia. É que só tem comediante na plateia. Não, não. Mas é daí, né? Tá transmitindo pro pessoal. Aí você faz um número de comédia. Ai, tinha transmissão pro UOL na época. Mas quem faz isso... Posso falar UOL aqui? Pode. Quem faz isso brilhantemente é o Porchat no Prêmio Rizadaria. Sim, faz porquê. Porque daí ele zoa a gente pra gente. Sim, a piada... Aí é genial. É piada feita pra gente. Que só a gente vai entender, cara. Teve uma vez que ele falou... Isso aqui todo mundo fica falando limite do humor, limite do humor, limite do humor pra mim, é o Rafael Cortez. Cortez, eu te amo, você sabe disso. Mas a plateia caiu pra trás de rir porque foi uma coisa que foi assim, o limite do humor pra mim é até onde vai. Vai até aqui, ó. Depois disso já não é mais comédia. Não, é, pois é, mas é maravilhoso o que o Porchat fazia ali como host do... E zoando quem... Zoando a galera, tipo, que mudou, que foi pra São Paulo, que separou, que não sei o quê. Porque aí, sim, só funcionava pra gente. É verdade. Era um espetáculo pra comediante. Inclusive no Rizadaria... Eu não sei se foi... Acho que foi o último que teve antes da pandemia, que foi no estádio. Ah, sim. Foi o último que teve antes? A gente não fez esse, mas eles falaram... Não, foi até uma linda as imagens. Não, a gente não fez, a gente tava num evento. A gente tava num evento e chegou... Não, eu ia... Consegui chegar lá nos bastidores. A gente chegou pros bastidores. Tipo, da metade pro final. O que eu ia comentar é que o que eles fizeram foi no estádio. Então teve plateia, uma coisa que nunca teve em todos os outros Rizadarias. E aí, o que acontece? Eles pegaram os caras que o Porchat mais zoou e botaram ali e fizeram meio que uma fritada com o Porchat. Sim. Só que daí o que eu achei? Na minha opinião de fritada, a plateia não teve o antes. Aquela plateia que tava lá não teve o... Não teve o background. Não teve o Porchat zoando todo mundo. Então pra aquela plateia tava todo mundo zoando o Porchat que é um querido. Entendi. Sim. Entendeu? Colocar alguém querido com o Porchat pra ser... Pra ser... A gente entendeu. A gente entendeu que o Porchat já vinha há cinco anos apresentando o prêmio zoando todo mundo e era meio que... Ok, então agora vocês... Só que a plateia não tava sabendo que ele tava há cinco anos zoando todo mundo. A plateia só ficou meio assim... Ai, meu Deus. Pra que fazer isso com o menino? Ficou um estrangeiro. Que pessoas horríveis fazendo isso com o menino Porchat. Porchat. Com o menino Porchat. E olha assim, tão bonzinho. Tadinho, gente. Pro Rafinha da Globo. É, o Rafinha da Globo. Será que a gente chamou o Porchat de ouço Rafinhas Bastas? Acho que não. Acho que não. Pode ser que sim. Acho que não. Mas uma coisa que o Oscar falava até no show dele que ele falava que as pessoas chegavam pra ele do nada na rua e falavam assim... Cadê os outros? Isso devem falar pra vocês pra galera. Cadê os outros? Direto. Eu sempre gosto de falar onde eles possivelmente estão. Você fala. Não, tipo assim... Tô no shopping. Cadê os outros? Cara, eles estavam no McDonald's. Ah, que maravilhoso. E eu quero acreditar que a pessoa foi até o McDonald's. Claro que foi. Claro que foi. Cara, eles estavam no cinema. Eu tô meio passando mal. Tô indo embora. Mas eles estavam no cinema. A pessoa vai ficar lá. E cada vez que falam isso eu invento que eles estavam em algum lugar. Eles estavam na Ering. Você sente falta de falar de você? Quer falar de você? Como é que você se sente sobre isso? Cadê os outros? Eu tô aqui. Isso não te basta? Você não pergunta se eu tô bem? Você não sabe a minha cor favorita? Qual é que é, seu merda? Mas é bom deixar esse lugar, né? Porque a gente sempre está junto. É uma boa tática essa, né? Isso é muito bom. Então cadê os outros? Cara, você acabou de perder. Tava aqui. É tipo... Descer meu levador aqui. É tipo... O Uber dele estava dando dois minutos. Mas se você correr, você pega lá fora. É, o Uber dele estava dando dois minutos. Mas se você correr, você deve pegar. Porque esse vai cancelar com certeza. Esse vai cancelar com certeza. Você pega o outro. É isso. 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 É isso.